Mood, agora! A sua vida tá uma bosta, tá tudo dando errado, você não tá ganhando dinheiro suficiente ou até atingiu algum nível de qualidade no seu design e até já se acha um designer foda, mas não sabe o que fazer e sente um vazio sem explicação. Vamos falar sobre mudanças. Alguns dias atrás eu tive uma conversa com um dos alunos do designer de outra dimensão e isso me fez pensar muito sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Esse aluno ele tava com alguns pensamentos, digamos que ele já tava na linha de chegada do objetivo dele e baseado nisso ele tava com aquela sensação de que já tinha conquistado o mundo e com isso eu consegui identificar alguns pontos interessantes que muita gente passa, inclusive eu já passei e passo várias vezes porque isso é natural do ser humano e isso acontece com muita gente porque quando você chega nesses objetivos, quando você atinge esses objetivos, você sente aquele prazer de ter conquistado aquilo que você queria e começa a notar que aquilo já não é mais o seu objetivo. Na verdade não era aquilo que você queria e aí você começa a sentir aquele vazio gigantesco dentro do seu estômago, do seu coração. Mas o que eu vou te falar nesse vídeo vai te ajudar com certeza, porque final de ano todo mundo tá preocupado em o que é que vai mudar, quais objetivos ele quer atingir, quais as metas do novo ano, quanto ele quer ganhar, blá, 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 blá. Todo ano se repete na mesma porcaria e ninguém faz nada, é sempre a mesma bosta e esse é o ponto em que a gente vai falar. Só pra você ter uma ideia, eu usei esse mesmo exemplo com esse aluno. Toda mulher quando ela quer casar, quando o sonho da vida dela é casar, ela faz todo aquele plano maravilhoso, decoração de casamento, bolo, convidado, a chacra, a fazenda, a praia, seja lá onde ela quiser, ela faz todo aquele projeto gigantesco pro casamento dela. Faz aquilo ser a coisa mais importante da vida dela e normalmente é, não tem nada de errado nisso, só que o ponto é, qual é o objetivo ou quais são os objetivos dessa mulher depois desse objetivo de casar? Não vou generalizar, tá? Vamos deixar isso claro, mas muitas não têm um próximo passo. Elas não sabem o que elas querem depois e isso faz com que muita mulher se frustre depois do casamento. Por quê? Porque ela não tem um objetivo depois disso. Como eu falei, não tô generalizando, vamos deixar isso claro. E normalmente, nessas viradas de ano, muita gente tem propósito, tem projeto, tem objetivos. Ok, se o seu objetivo for muito pequeno, você vai atingir ele em dois, três meses dependendo da sua determinação, da sua disciplina e tudo mais. E depois? O que você vai fazer depois? Se você não tiver outros objetivos que sejam mais importantes, mais interessantes, que te levem além daquilo que você tá acostumado, você desanima. Dependendo da mentalidade da pessoa, ela pode até entrar em depressão, porque ela não tem um objetivo além. Ela não quer ir além. Ela chegou ali, pra ela tá ótimo, mas ela vai sentir aquele desânimo, aquele vazio. E isso acontece com muita gente. Tá bom, cara. Mas e daí, o que isso tem a ver com design? Vamos pegar esse exemplo desse aluno. O objetivo dele era ter um design foda. Eu me sinto foda. Eu também. Você não é tão bom assim. Era chegar num patamar onde ele ia superar outras pessoas. Esse era o objetivo dele. Quando ele atingiu esse objetivo, na cabeça dele, aqui entra um ponto muito importante, ele desanimou, porque ele achou que já tinha conquistado aquilo que já era o designer mais foda do mundo. Mas não, tem muita coisa pra melhorar. Tem um caminho gigantesco pela frente. Eu tô há 15 anos nesse mercado, você já sabe disso. E eu não tenho o melhor design do mundo. Putz, estou lascado. Eu acho que o meu design tem muito a melhorar. Então o cara que tá 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, não deve achar que tem o melhor design do mundo. O ponto é, se você não tiver um próximo passo, não tiver um próximo objetivo, você vai desanimar. E eu posso te dar o meu exemplo. Dar o exemplo da minha própria história, da minha própria vida. Porque chegou em um patamar onde eu não tinha mais objetivos e eu comecei a desanimar. Não queria mais fazer algumas coisas. Passava horas e horas jogando um jogo inútil, tóxico, que só me fazia mal. Até o momento em que eu comecei a colocar novos objetivos. E com esses objetivos, hoje eu posso estar aqui te ensinando, compartilhando coisas com você. Compartilhando história, vivência, experiência. Te ensinando algo que vai melhorar a sua vida, que vai agregar a sua vida. O que eu quero que você entenda é que você precisa de objetivos. Definitivamente você precisa de objetivos. Não só um objetivo. Não um objetivo pro ano que vem, pra daqui um mês, pra daqui dois meses. Você precisa de objetivos que se complementem. Quando você atingir aquele objetivo, qual é o próximo passo? Qual é o seu próximo objetivo depois dele? Depois desse objetivo, qual é o próximo? E todos esses objetivos, pra que eles façam sentido na sua vida e você não sinta esse vazio, tem que estar ligado com o seu propósito. Seu propósito de vida. Seja ele qual for. Você já se perguntou alguma vez qual é o seu propósito nessa vida? Se você nunca fez isso, faça. Se pergunte qual é o seu propósito de vida. Porque é isso que vai fazer com que você progrida, com que você avance cada vez mais rápido e alcance os seus objetivos. Obviamente, tudo que a gente fala, na maioria das vezes, tá relacionado com o dinheiro. E o seu propósito, quando você vai de encontro com ele, o dinheiro vem como consequência. Então não se preocupa com o dinheiro. Falar é fácil. Você não tem um monte de conta pra pagar? Você não tá passando perrengue todo final de mês porque sobra 10 contas com churrasquinho? Por isso que você fala isso. Quem disse? Todo mundo tem problema. A diferença é como você lida com esses problemas. Se você for menor que o seu problema, obviamente ele vai te consumir. Agora, se você se tornar maior do que o seu problema, obviamente você não precisa se preocupar com isso. Por quê? O seu propósito é maior. Vai fazer os seus planos, os seus objetivos, as suas metas de final de ano? Pensa no seu propósito. Coloca o seu propósito em primeiro lugar. Isso tem absolutamente tudo a ver com design. Por quê? Se o seu foco é simplesmente fazer o seu designzinho bonitinho pra ganhar o seu dinheirinho no final do mês, você vai ficar pobre pro resto da vida. Porque você tá pensando pequeno. Porque você tá pensando no mínimo. Em conseguir só pagar suas contas no final do mês. E todo mês você vai repetir essa porcaria. É isso que eles chamam de corrida dos ratos. Fazer sempre a mesma coisa. Girando a sua rodinha em troca de uma comidinha no final do mês. E essa comidinha pode ser qualquer coisa. Pode ser dinheiro. Pode ser um jogo. Pode ser uma Copa do Mundo. Pode ser um campeonato. Pode ser um reality show. A questão aqui é faça mudanças na sua vida que sejam significativas. Vai colocar os seus objetivos pro próximo ano? Coloca eles com próximos objetivos depois deles. Faça essas mudanças agora. Começa as suas mudanças agora. Não espera virar o ano. Por quê? Vai virar o ano? Vai simplesmente concluir uma volta em torno do sol. Para pra pensar que coisa mais estúpida. Você vai mudar a sua vida simplesmente porque a Terra terminou uma volta em torno do sol? Para de ser burro, cara. Faça as suas mudanças agora. E todas essas mudanças que tenham relação com o seu propósito de vida. Se você não sabe qual é o seu propósito, pergunta pra Deus qual é. Fala, Deus, qual é o meu propósito nessa vida? Sem um propósito, você vai andar como uma barata tonta. Pra lá e pra cá. Você não tem um objetivo. Você não sabe o que fazer. E com isso, tudo que qualquer pessoa te der pra comer, você vai comer. Seja lavagem, seja lixo. Não importa. Você vai consumir aquilo. Faz a sua lista de objetivos, de metas pro ano. Coloca todos os passos que você tem que seguir, tudo que você tem que estudar, o que você tem que aprender, com quem você tem que se relacionar. Monta todo esse projeto, toda essa estrutura pra 2024. Como você faz todo santo ano. Mas coloca em prática agora. Não deixa pra amanhã. Não deixa pra semana que vem. Não deixa pra 1º de janeiro. Porque se você deixar pra fazer isso no 1º de janeiro, que provavelmente você vai estar loucaço por causa do Réveillon. Que é o que muita gente sem propósito de vida faz. Você não vai colocar em prática. Porque você não vai começar no dia 1º de janeiro. Você vai começar no dia 2. E aí no dia 2... Ah, vamos começar na segunda-feira. Porque dia 2 não é segunda-feira. Ou é? Não. Dia 2 é terça-feira. E aí... Ah... Deixa pra começar segunda-feira, né? E aí quando você viu, você já tá no carnaval. Vamos começar depois do carnaval. Ah, mas sabe como é, né? Passou o ano e você não fez bosta nenhuma da sua vida. Você tá se arrastando por mais um ano, sem fazer nada, sem seguir em frente, sem conquistar os seus objetivos, sem seguir o seu propósito. Para de ser burro, cara! E com isso a vida vai passando e você vai vivendo uma vida medíocre pra sempre. E o que isso tem a ver com design? Tudo. Tudo, 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 tudo. Porque se a sua vida não estiver em ordem, a sua profissão não vai resolver nada, não vai mudar a sua vida. Você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um leiteiro, você pode ser o que você quiser. Pode ser qualquer profissão, não importa. Se você não tiver propósito, se você não tiver objetivo, nada vai resolver. Você vai continuar pobre pro resto da vida. Eu já ouvi histórias de caras que ganham 30, 40, 50, 100 mil reais por mês e são pobres. E eu não tô falando de pobreza mental, tá? Isso é óbvio que a pessoa é. E cara, isso é absurdo, porque se você não vai de encontro com o seu propósito, não importa qual seja o seu emprego, não importa qual seja o seu trabalho. Você sempre vai sentir aquele vazio e aquele buraco no meio do seu peito, como se estivesse faltando alguma coisa. Porque tá? Só pra você ter uma ideia, desde o começo desse canal, eu tenho falado sobre ajudar pessoas. Esse é o meu propósito. Meu propósito é ajudar pessoas, não importa como. Antes mesmo de ter esse canal, esse já era o meu propósito. Eu trabalhava com o foco de ajudar os meus clientes a progredirem, a terem sucesso no trabalho deles. Trazendo mais clientes, fazendo com que eles ganhassem mais dinheiro. E com isso, a grana entrou, como consequência. Depois disso, ou melhor, durante isso, eu dava aula também. E eu ajudava as pessoas, eu queria que elas aprendessem, eu queria que elas entendessem aqui. E eu não saía daquele assunto enquanto ela não entendesse. Eu tinha alunos nessas escolas que eu dava aula, que eles pediam, eles falavam, eu não quero outro professor, eu quero ele. Porque eu aprendo com ele. E não, eu não tô me gabando. Eu simplesmente quero que você entenda que objetivos tem que ter a ver com o seu propósito. E o meu propósito, o meu propósito pessoal, particular, é ajudar pessoas. Esse canal veio a partir disso, de ajudar pessoas, de transmitir o meu conhecimento, de deixar um legado nesse mundo. Mas beleza, você já entendeu que você precisa de um propósito e que você precisa começar os seus objetivos agora. Não é em janeiro, não é na segunda-feira, não é na terça-feira, não é na quarta, não é no mês que vem, não é na semana que vem. Agora, coloca em prática agora, porra. Para de ser burro. Aproveita que a gente tá nos últimos dias do ano, pega sua lista. Se você ainda não fez, faça uma lista. Como todo mundo faz, todo final de ano. E coloca em prática agora. Assim que você terminar de escrever, coloca em prática. Não vou mais beber. Não vai deixar isso pra depois do Réveillon, como todo mundo faz. Você vai parar? Para agora. Não vou mais jogar videogame. Não vai deixar pra depois do Réveillon, faz agora. Não vou mais assistir pornografia. Não deixa isso pra depois, faz isso agora, porra. Para de ser fraco, para de ir com a manada, para de fazer tudo que todo mundo faz igual. Começa a agir, começa a pensar por você mesmo. Só para pra pensar um pouquinho. Se esse canal fosse igual de todo mundo, 99% dos canais aqui no YouTube são todos iguais. Imagina se esse canal também fosse. Eu não teria ajudado muita gente a mudar de vida. Eu não teria ajudado muita gente a aprender design. Então para de ir com a manada. Para de ser burro. Começa a pensar por você mesmo. Começa a fazer as coisas por você mesmo. E aplica tudo isso na sua carreira de design também. Principalmente porque é sobre isso que se trata esse canal. Sobre design, sobre trabalhar com design, sobre ganhar dinheiro com design. Quer ficar rico? Não importa se vai ser com design ou não. Faça. Coloque em prática. Crie formas de ganhar dinheiro que não sejam exclusivamente com o seu braço. Trabalhado? Só de pensar? Fico cansado. Tô com 30 anos, não quero trabalhar. Não trabalho mais não. Usa sua cabeça. Usa sua inteligência. Para de ser burro. E faz acontecer. Cria várias formas de renda. Várias formas de ganhar dinheiro. E agora que eu sei que você não é mais um fraco. Porque você tá aqui até agora. Aproveita para começar uma nova vida em 2024. Não em 2024. Mas agora, como eu já falei, faz essa lista agora. Você ainda tem alguns dias até a virada do ano. Se você tá assistindo esse vídeo já depois da virada do ano, não tem problema. Funciona da mesma forma. Coloca, faz a sua lista de objetivos e coloca em prática agora. Porque a gente tem aquela sensação de que, ah, quando virar o ano as coisas vão mudar. Não vão. Elas têm que mudar na sua cabeça primeiro. Se elas não mudarem na sua cabeça, elas não vão mudar nem por causa da cidade que você mora, nem do país que você mora, nem do governo que tá no poder, nem do trabalho que você tem, nem no começo da semana, no começo do mês, na virada. Nada vai mudar se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar a sua cabeça. Ou você muda a sua cabeça, ou nada muda. Então aproveita para começar uma nova vida. Não sabe por onde começar? Tá perdido? Peça para Deus te guiar. Fala, Deus, eu tô perdido. Eu não sei por onde eu vou. Eu não sei o que fazer. Me ajuda. Se você se sente perdido, obviamente é porque você não tem um propósito. E a resposta para isso é muito simples. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho e você tá perdido, é porque você não tá nele. Se você não sabe quem é, se você não sabe o que fazer, busca ele. Ele é a verdade e é a vida. Só assim você vai conseguir encontrar um propósito. Um novo ano tá chegando. Então não espera para começar a mudança na sua vida por causa de um dia em que a Terra completa uma volta em torno do Sol. Mude. Agora. Se você não sabe por onde começar, aqui tem um vídeo foda sobre como criar metas e planos de um jeito que vai te ajudar a atingir os seus objetivos mais rápido. Te vejo do outro lado do portal.